...do que esse sens pra cantar em homenagem a Marília Mendonça, porque nós estaremos sempre atentos pra cuidar, cuidar bem dela pro resto da vida. É isso. Aplausos Estou vendo, Gustavo. E cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. E promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir. E cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. E foi por um triste, mas fui capaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Com vocês, a galera e a Maraíza. Sabe aquela menina sentada ali, com o olhar desconfiado, tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, Sabendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é. E segue o único aviso, se ela quis ligar contigo. Faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Cuida bem dela, promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triste, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Cuida bem dela, você não vai conhecer. O que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triste, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis. Faz ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer.